No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre o Sniffer, um dos mobs que podem ser adicionados ao Minecraft se ele vencer uma votação. Participando junto com ele dessa votação, existem dois outros mobs, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, uma continuação, pra dessa vez falar sobre um outro mob, que é o Rascal. E em breve eu quero fazer um outro vídeo pra falar do terceiro mob que está participando também dessa votação. Mas agora vamos focar em falar um pouco sobre o Rascal. Primeiro de tudo, o nome dele. Rascal, traduzindo pro português, tem um significado próximo da palavra covarde, algo nesse sentido. E daqui a pouco vocês vão entender que tem tudo a ver com ele. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse mob, sobre o Rascal, assiste até o final, porque eu vou falar várias coisas bem legais, assim, muitas informações que talvez você não saiba. Pra quem quer ficar por dentro dessas novidades de Minecraft, tá assistindo o vídeo certo. Vamos assistir agora um pedaço do trailer, aonde esse mob aparece. Esse trailer foi postado pelo próprio Minecraft, pra que a gente conhecesse um pouco do Rascal. Tem dois personagens em uma mina abandonada, onde tem vários trilhos de trem, alguns carrinhos com baú, e olha ali o Rascal. Pessoal, ele apareceu e saiu correndo. Presta atenção agora, ali na parte de cima da caverna, onde ele aparece novamente e corre de novo. Por isso, ele tem esse nome, que a tradução seria algo próximo a covarde, como eu disse pra vocês. Porque ele é muito medroso, muito assustado e sai correndo. Ele acaba sempre se afastando aí dos jogadores, pelo que deu pra perceber. Em um momento do trailer, um dos personagens pergunta se o Rascal, ele é um mob hostil, um mob perigoso. E a resposta é que não, mas que ele é muito travesso. O Rascal, ele é brincalhão, e ele gosta bastante de brincar de esconde-esconde. E se você conseguir encontrá-lo três vezes, você ganha um prêmio, um presente que ele vai te dar. É como se fosse um desafio. E aqui no vídeo, um dos personagens ganha uma picareta de ferro melhorada. Isso é muito interessante, porque é como se o Rascal, ele fosse bem medroso, mas depois de um tempo, quando você brinca de esconde-esconde e consegue vencê-lo nesse desafio, ele parece virar o seu amigo, né? E até te presenteia com um item. Uma pergunta que muitos jogadores estão fazendo é se, além de ferramentas, a gente pode ganhar outros itens. Itens que a gente ainda não conhece e que pode ser adicionado ao jogo. Por exemplo, tem muitas coisas legais que existem em mods que a galera cria do Minecraft. Ferramentas novas, espadas a laser, arminhas e muito mais. Imagina só, o Minecraft adiciona esses itens pra que a gente ganhe de presente desse mob, né? Do Rascal, se a gente vencer o desafio do esconde-esconde. Ia ser muito legal, mas eu queria lembrar que isso tudo é uma teoria. É o que o pessoal tá falando, então não dá pra saber se realmente vai ser adicionado ou não. Não é uma informação oficial do Minecraft. Mas mesmo assim, ganhar uma ferramenta melhorada é algo muito maneiro. Eu acho que vocês repararam que nesse trailer, os personagens estão em uma mina abandonada. Onde tem esses trilhos, os carrinhos, os baús. Isso é muito interessante, porque geralmente essas minas abandonadas que aparecem pelo mapa do Minecraft, os jogadores não perdem muito tempo procurando baús, carrinhos com minérios por lá. Porque é muito difícil e às vezes você não encontra nada tão valioso assim. Às vezes acaba valendo mais a pena você minerar em uma caverna e procurar por conta própria esses minérios do que acabar procurando aí nos trilhos e nos baús. E talvez essa realidade mude se o Rascal for adicionado ao jogo. Então essa área do mapa pode melhorar e aí todo mundo vai querer ir pra lá pra participar desse desafio e tentar encontrar o Rascal. Uma outra informação que eu pesquisei é que talvez o Rascal também seja encontrado no subsolo do jogo. O subsolo seria essa área do mapa que fica abaixo de zero. Isso aqui foi adicionado na atualização de cavernas do jogo e tem muita coisa. Eu estou em uma versão do Minecraft que simula essa atualização 1.20. E aqui eu já posso conhecer um pouco desse novo mob, o Rascal. Lembrando que é só uma simulação, não é uma atualização oficial do Minecraft. Com base no trailer eles criaram esse personagem. Eles montaram uma simulação de como ele poderia ser dentro do Minecraft. E aqui tá bem diferente porque a gente não consegue brincar de esconde-esconde com ele. E ele também não dá nenhum item de presente. A única coisa que dá pra fazer é ter acesso a essa loja onde a gente pode comprar itens. Isso provavelmente não vai ter na versão oficial. Vai ser algo ainda melhor e mais legal porque a gente vai ganhar presentes. E a gente nunca vai saber que presente é provavelmente. Sempre vai ser uma surpresa. Algumas informações dizem que o Rascal talvez seja o primeiro mob capaz de deixar algumas pistas. Isso porque provavelmente durante o esconde-esconde vai ser uma das formas que a gente vai conseguir localizá-lo. Porque ele é muito pequeno e deve se esconder com muita facilidade. Então encontrando as pistas, tudo isso vai levar até o Rascal. Isso também é uma teoria, mas na minha opinião faz muito sentido. Ou imagina só que talvez essas pistas possam ser algumas placas que aparecem pelo mapa. Como essa daqui escrito procure por aqui. Aí tem uma seta apontando pra essa direção. E aqui está o Rascal escondido. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que no trailer um dos personagens falou que o Rascal ele é um pouco travesso. Ou seja, ele é arteiro. Será que isso não significa que talvez durante a partida de esconde-esconde ele acabe criando armadilhas ou brincadeiras que atrapalhem um pouco? Pra que não seja tão fácil assim encontrá-lo? Claro que não dá pra saber tudo isso agora. É só uma teoria da minha cabeça. Mas faz sentido também. Porque se ele é arteiro, provavelmente ele vai querer atrapalhar de alguma forma a gente, né? A votação ela só vai acontecer no dia 14 de outubro. No primeiro vídeo eu acho que eu tinha falado que ela já estava acontecendo. Mas não, pessoal. Por enquanto só foi divulgado os personagens. A gente sabe um pouquinho sobre eles. No dia 14 vocês vão poder votar. E decidir aí qual vai ser o próximo mob que será adicionado ao Minecraft. Claro, o que tiver mais voto é o que vai ser adicionado ao jogo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aparência do Rascal. Dá pra perceber que ele é bem pequenininho e ele é uma criatura humanóide. Assim como os villagers, por exemplo. E ele também carrega uma mochila nas costas. E nessa mochila é onde provavelmente ele guarda os presentes. Os prêmios que ele vai dar aos jogadores. Se os jogadores vencerem o desafio do esconde-esconde. E encontrar ele três vezes. Eu quero pedir pra vocês comentarem nesse vídeo. O que é que vocês acharam desse mob. Acharam ele legal? Acharam ele engraçado? Qual a opinião de vocês a respeito do Rascal? Se vocês tiverem alguma teoria sobre ele. Comentem aí também que eu quero muito saber. A votação só começa no dia 14 de outubro. E eu ainda não decidi em qual deles eu vou votar. Porque todos são muito legais. Todos eles poderiam ser adicionados na minha opinião. Mas apenas um vai vencer essa competição. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades. Conhecer cada um desses mobs. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Eu já gravei um vídeo falando do Sniffer. Falando do Rascal. E em breve, amanhã provavelmente. O próximo vídeo que eu postar vai ser falando sobre o Tooth Golem. Que é o terceiro mob que está participando dessa votação. E aí vocês que estão assistindo e acompanhando aqui o meu trabalho. Já vão ter várias informações. Vários detalhes sobre cada um desses mobs. E aí sim vão poder votar. E escolher qual deles vai ser adicionado ao jogo. Eu estou tentando reunir o máximo de informação. Para gravar todos esses vídeos para vocês. Para que a gente tenha vários detalhes sobre cada um dos personagens. Cada um desses mobs. E se você gosta desse estilo de vídeo. De notícia, de novidade. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhuma novidade. E estar por dentro de tudo que acontece. Pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!